Escolha o veículo que deseja montar. Escolha uma pista. O que será que é isso? Isso é uma... Tente montar esse veículo. Luz estroboscópica. Rodas. Rodas. Carroceria. Farol. Farol. Assento. Portas traseiras. Rodas. Rodas. Porta. 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 Volante. Porta. Porta. Excelente! Vamos! Vamos! Tangere. Tim. Porta. 放置. overhere. Temporal. Esquecoyence Спальнымated Applicants. Temporal. Temporal. Esquitando. Tentro. Temporal. Formada. Estimlaubtoros. Temporal. 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 Game. Temporal. Bom, vamos lá. Eba! Sim, você conseguiu! Escolha o veículo que deseja montar. Escolha uma pista. Incrível! Isso é um caminhão de bombeiros. Ele consegue apagar incêndios, mesmo em edifícios altos. Quantas peças! Quer montar um veículo? Cabine Rodas com asas Rodas com asas Base giratória Caixa de ferramentas Reservatório de água Reservatório de água Porta! Acentos Porta Porta Escada Escada Parabéns! Vamos! Vamos! O que é isso? Eba, um prêmio! O que é isso? 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 O que é isso?